E, Takuma, a gente tava com o dinheiro aí, aí eu comprei o... Eu sou produtora agora, eu comprei o negócio que eu vou ser a protagonista. Não, a protagonista. Isso. Dei uma novela que eu vou fazer o negra que eu vou ser escravizaura. Nossa, escravizaura é da minha época. Não é da minha época. Eu fiquei na dúvida em fazer o Rock Santero, e assim, a moça, mas como eu sou povão, começou aquela cogo-go de gente, eu falei, vou fazer escravizaura mesmo. Vai gravar com qual câmera? Meu amor, aquele negócio ali é a produtora, produtora aqui do MEA, é a locadora. Faliu. Com mais de eu comprei cio, eu comprei câmera, eu comprei interruptor, eu comprei aparelho, eu comprei escândalo, eu comprei de um tudo. E tô fazendo um negócio bem legal lá. Caraca, você tem estúdio, então, cidade cenográfica, tudo isso? Você deixou aí uns terrenos aí, me deixou nove galpões, de dois galpões eu peguei, mandei eléctricos ir lá fazer um estúdio maravilhoso. Mas, peraí, voltando ao assunto aqui, qual personagem você vai fazer mesmo? A escravizaura. Não, meu amor, não tem como. A personagem escravizaura era branca, foi interpretada por Lucélia Santos. Maravilhosa! 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 Uma das melhores atrizes do Brasil. Tá vendo aí como esse país é preconceituoso? Tá vindo eu aí, ó, pra fazer a escrava treta. Entendeu isso? O Brasil é um país preconceituoso, o Brasil é um país preconceituoso. Você vê que a gente não tem um ministro índio, negro, uma mulher... Gay nem pensar, né? Nem pensar. Mas, assim, no caso da escravizaura, era a história da personagem. Entendeu? Por isso que ela era branca. Por isso que Terezão tá vindo aí, ó, pra poder fazer o quê? Mudar a história? Gente, tá sem noção, né? Você acha que você pode mudar a novela, a sua história? Novela de quem? A minha. Eu faço o que eu quiser aqui, ó, Ferginardo. Aproveitar que tá nós dois aqui falar com você, com o Márcio também, Jéssica também. Fala. Queria te convidar pra ser o autor da novela. Reescrever a novela pra mim, pra me fazer a Isaura. Eu não tô acreditando, viado. Obrigado. Muito obrigado. Sempre foi meu sonho ser autor de novela. Eu acho uma das profissões mais dignas do universo. Obrigado, Terezinha. Tem tudo a ver comigo. Soltou poeira, cara. Soltou poeira. Posso fazer rodamento, tá, Regina? Olá, sou eu. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.